Música Salve galera, beleza? Vamos continuando com a série de Fallout 3 Bom galera, estou em River City agora, selecionei essa missão aqui, ou replicante Bom, essa quest que eu peguei quando eu falei sobre o Zimmer, com o Zimmer, sobre o Android favorito E após eu ter pegado essa quest, uma mulher me encontrou, só que eu não consegui localizar essa mulher mais E ela disse que o Android, ele está em segurança, ele está num local seguro Então tem uma opção nessa missão, eu continuo procurando pistas sobre o Android Porque praticamente esse Android, ele era um escravo aqui do Zimmer Ou eu simplesmente digo para o Zimmer que o Android está morto Eu decidi ajudar esse Android Então eu vou dizer para o Zimmer que ele está morto Continue procurando pistas sobre a identidade do Android Ou diga a Zimmer que ele está morto Eu vou dizer ao Zimmer que ele está morto Eu acho que esse cara aí, ele mora em Tempney Tower Esse cara aqui é do mal Vamos ver aqui Vou dizer o Android está morto Veja aqui, aqui está um de seus componentes internos O que? Deixe-me ver isso Isso é um servo neurônio Unique para o A321 Eu... E você diz que você ganhou isso de seu corpo? Eu acho que não há outra maneira que você poderia ter obtido O que? Caramba! Eu estava com medo de isso aconteceria Outro aqui nesta... Esta... Wasteland Bem, aqui são 50 capas para as suas problemas Prova-se de comprar uma educação aqui nesta caixa Boa dia Ok Aí, mano Quest concluída Ganhei, cara, mano Eu sabia que esse cara era do mal Esse cara era do mal, mano Peguei uma evolução aqui, mano Vou colocar... Vou distribuir tudo em armas de novo Aí Bom, vamos ver o que eu coloco aqui Tem metabolismo rápido Pessoal noturna Ó, esse bônus aqui é bom Vasculhador, ó Encontrará mais munição em recipiente do que regularmente encontraria Descobridor de fortuna Com o bônus de descobridor de fortuna Você encontrará consideravelmente mais tampinhas de Coca-Cola em recipientes do que... Não, essa daqui não Isso aqui é bom, hein Eu acho que eu vou pegar o... O bônus canalha Ó, com o bônus canalha você poderá usar seu Charming para influenciar as pessoas cada nível Aumenta suas habilidades em diálogo, negociar e negociar em 5 pontos Vou pegar a canalha Pronto Vamos dar uma olhada aqui Então, o diálogo foi para 76 ao negociar em 56 Foi muito bom Bom, então essa quest está concluída, galera Vocês viram que eu ganhei karma, né? Bom, galera, antes de encerrar essa parte aqui, ó Foi essa mulher aqui, ó Victoria... Victoria... Watts Essa mulher aqui que... Que deu a opção da gente... Ajudar o androide, né? Foragido Agora vamos falar com ela para ver o que ela vai dizer aqui, ó Você fez uma boa coisa, entregando esse componente ao Zimmer Dizendo que o androide estava morto Para isso, eu vou entregar com algumas informações A transformação do androide foi feita por um homem chamado Pinkerton O Pinkerton, né? O Pinkerton, né? Ele ajudou o androide e fez uma reconstrução facial no androide, né? Para... Para ele ficar oculto O Pinkerton pode fazer uma reconstrução facial no androide Bom, lembra daquela quest, dia de sobrevivência da Wasteland Quando eu estava tentando descobrir a história de River City Quando eu fui para aquela parte quebrada do navio Aquele cara lá Estava isolado Naquela parte isolada do navio em River City Foi aquele cara que se chama Pinkerton, né? Ele que fez a reconstrução facial no androide e o ajudou, né? A se livrar do Zimmer O androide, ele só estava querendo ter uma vida tranquila, podemos dizer, né? E o Zimmer, ele praticamente era um escravo do Zimmer Então eu fiz essa opção aí de ajudar o androide E aí a quest foi concluída Então é isso, galera Agora sim, encerrando com mais uma parte da série Muito obrigado a todos e falou!